Fala aí galera, beleza? Aqui quem quer falar é o Thiago no canal Rissiore Vlogs Tudo bem com vocês? Dessa vez é uma notícia meia chata por parte da Bethesda Deixa um gostei pra ajudar no canal, compartilha o vídeo com seus amigos E clica no sininho pra não perder vídeo nosso, fechou? Que é o seguinte galera, a Bethesda fez um pacote do Fallout 76 Com uma edição de condicionador E ela tinha uma bolsa bem bonita Foi feita de um material bem bom Mas daí, o que ela fez? Ela foi e mudou essa bolsa de material bom pro material ruim Porque o Fala tava falando que é falta de materiais, isso e aquilo Vê, você colocou uma bolsa bem bonita E depois colocou uma bolsa de nylon E todos os usuários que comprou essa edição de condicionador Todos estão reclamando E querendo um dinheiro de volta Olha, olha o que aconteceu com essa empresa, véi A Bethesda era tão boa Depois que fez você falar de 76 Que ficou uma porcaria Tá um monte de gente hateando por causa do game E agora, fazendo isso com... Até que a edição de condicionador, véi Fazendo esse tipo de coisa A bolsa de nylon, galera É, só pagar na cidade aí 5, 10 reais Numa bolsa dessa E vai... E vai tá vendendo Essa edição de condicionador Por 200 dólares, véi Uma bolsa E contar uma bolsa de... De 5, 10 reais Uma bolsa de... 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 3 dólares, praticamente Já aqui no Brasil, no caso Vai ser 10 reais Muita... Cara de pau mesmo Cara de pau mesmo Fazer esse tipo de coisa É brabo, hein galera Empresas assim Como... Como a Bethesda Tinha que mudar A situação das coisas E não pode ser assim Com... Com essa cervegonhice Ela não tinha essa cervegonhice Agora... Agora, depois que fez esse jogo Começou essa cervegonhice E também Não é só outras coisas não, galera Tem outros jogos também Que aconteceram isso também Mas no caso Falar dos outros jogos É ter um outro vídeo Mas... Nesse vídeo específico É pra falar do Fallout O jogo flopou de vez E até a edição de condicionador Também foi... Foi por água abaixo Era uma bolsa bem bonitona mesmo Que ela lançou E... E agora... Ela veio de ela enviar A bolsa correta Viu outra bolsa Uma bolsa ridícula Não tem cabimento Esse tipo de coisa Não é por mal não Mas... Não é por mal não Mas... As empresas Elas tem que... Fazer... O que deve fazer Não fazer cambalacho Igual a Bethesda fez Que é essa edição de condicionador Do Fallout 76 Combalacho aí velho Combalacho Tomara que... Que essa empresa galera Tomara que ela... Que ela conserte esse problema E principalmente Já os bugs do Fallout Vai ser difícil de consultar Por causa desse... Desses bugs gráficos aí Cada vez que vai Fazendo atualização do game Cada vez que tá piorando Mais situação Fechou? E... Sobre esse problema Dos bugs galera Tem vídeo no canal Falando sobre isso Porque nesse vídeo Eu tô... Só tô relatando só Beleza? Toma vergonha na cara Bethesda Faz as coisas corretas Que é mais bom pra você Fechou? Então é isso galera Esse é o vídeo de hoje Desculpa o barulho aí Que... Minha mãe tá fazendo negócio aqui Fechou? Mas então é isso galera Esse é o vídeo de hoje Deixa o gostei Que você curtiu o canal Compartilha o vídeo Com seus amigos Clique no sininho Pra não perder vídeos novos E se inscreva no canal Pra não perder nenhum vídeo Que lá de vlogs Que lá de games Fechou? Então junto Vamos lançar o galera Pra meu amigo VennerX Baiana Gamer Goste Games Brilhante a Mejoga Demolio TV Bombeiro Corrêa Capaz da Zero Brasil Game 2.0 E a todos os inscritos Que estão ajudando A pro canal Me ajuda E aí galera Me ajudem Que eu tô precisando De ajuda de vocês Tô me esforçando ao máximo Pra ter vídeos no canal Fechou? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau